Olá, meu nome é César Carrijo, sou coordenador de tecnologia e inovação da Agrocem na Regional Paranacento. Hoje vamos falar sobre o manejo do complexo de enfesamento do milho, doença causada pelos molicutes, que são as bactérias espiroplasma e fitoplasma, causadoras do enfesamento pálido e vermelho, respectivamente, e o vírus do raiado fino. Para entender essa doença, que vem crescendo a cada ano e causando sérios danos econômicos para a cultura, precisamos aprender a manejar o inseto vetor, a famosa cigarrinha do milho, cujo nome da espécie é Dálbulos Mais. A cigarrinha do milho é o inseto responsável pela transmissão do complexo do enfesamento, desde que ela esteja infectada, tanto pelas bactérias quanto pelos vírus. Uma vez infectada e ao inocular a doença no milho, o processo torna-se irreversível, ou seja, não há controle efetivo da doença. As doenças podem estar presentes de forma simultânea na cigarrinha e as condições para aquisição e transmissão dela são temperatura diurna entre 27 e 30 graus Celsius e temperatura noturna em aproximadamente 18 graus Celsius. Além de ser um inseto altamente migratório, podendo ser também carregado pelas correntes de vento, ele possui com hábito alimentar apenas a planta de milho. Sua presença é crítica nas fases vegetativas V1 a V6, ou seja, o milho com uma folha completamente expandida a seis folhas completamente expandidas. Porém, há necessidade do monitoramento até o penoamento, ou seja, R1. Para um bom manejo da cigarrinha, precisamos seguir alguns passos no MIP, manejo integrado de pragas e as boas práticas agrícolas. Apenas o controle químico não trará a eficiência esperada, ou seja, precisamos também efetuar a rotação de culturas, evitar plantio sucessivo de milho, controle do milho tiguera, utilizar híbridos de milho mais tolerantes à doença, fazer uso do tratamento de semente com ativos específicos para sugadores, aplicação de desalojantes à base de enxofre, combinado com a aplicação química, e o controle químico à base de neonicotinoides, periatróides combinados e organofosforados. Também podemos acrescentar neste manejo a utilização de produtos biológicos associados ao controle químico, o qual está trazendo grandes resultados de controle no campo. Temos que lembrar, portanto, que nem tudo é cigarrinha. É fundamental a importância do monitoramento e reconhecimento da praga, com especial atenção no período crítico de contaminação. Procure o consultor Tec da Grossem da sua região. Obrigado, um abraço a todos!